...capacidade de viabilizar alguma coisa, não tiver, chega a revoltar, e daí você vê, é, viria a dor, a cidade, chegando lá com o nome indicado, curando fila da provar. É revoltante que a gente vê esse tipo de coisa, é brincar mesmo. Vamos fazer um foto, vamos ficar na hora, na hora de ajudar...